que coisa chata quando o Saulo perdeu o gol tava 11 contra 11 um jogo equilibrado de poucas oportunidades e não se pode perder um gol daquele jeito cara um jogo difícil até porque o Amazonas jogando em casa ele ali ele tem, tava com a invencibilidade e tá com a invencibilidade grande ali dentro tem uma campanha muito boa o time canta de galo lá no seu terreiro e o Ceará com aquele futebolzinho do primeiro tempo, tudo bem não viu a bola no primeiro tempo, inclusive o nosso lateral meu irmão, ele viu aquele Serafim vai sonhar com o Serafim o que ele fez com o nosso lateral no segundo tempo o nosso treinador conseguiu corrigir aquilo ali, colocou uma marcação dobrada porque o Rafael Ramos tava levando muita bola ali, um contra um o Serafim é muito bom jogador a gente equilibrou e como a gente tinha necessidade de partir porque estava com resultado negativo a gente começou a rondar a área do Amazonas mas sem muitas oportunidades raras e nas poucas que a gente teve a maior do jogo foi mais feito do que aquele do recalte que tinha muita gente na frente o Sauro na cara a cara podia ter passado pelo goleiro ter sofrido o pênalti ter tocado de lado ele tirou demais e aí a gente perdeu uma oportunidade que era pra ter vindo agora com esse gol do recalte ter feito os três pontos então concordo o Ceará melhorou mais ficou ali rondando com muita dificuldade de criação depois que sobrou mais espaço no campo depois da expulsão aí sim o Ceará foi mais vertical aí depois teve a substituição o Ceará caiu um pouco mas tentando usar as pontas com o Lucas Ian que pra mim na minha opinião entrou bem Carlinhos vale ressaltar que o Ceará um jogador a mais ele não consegue tocar a bola se você tocar a bola sempre vai sobrar mais um você vê um time nervoso teve uma bola que o Matheus Bahia pegou sozinho só tinha um jogador do Ceará na área ele podia esperar pedir uma pizza pelo iFood ainda uma hora até o jogador do Ceará entrar aí na área pra cruzar ele cruza no alto grau do desespero você não é um time nervoso pra que isso? poxa rapaz tu imagina aí Dudu última bola do jogo falta na intermediária recalde ajeita a bola vai todo mundo pra área o cara vai embarcar a bola meu Deus do céu aparece lá aparece ele pedindo pro pessoal ir pra área é surreal ele manda o pessoal ir pra área pra fazer aquilo ali pra embarcar a bola nem no gol foi nem em direção ao gol foi sabe que falta mesmo é qualidade né cara falta muita qualidade no elenco do Ceará cara Carlos a diretoria do Ceará não quer subir o Ceará se ela tivesse subido ela tinha feito três contratações pontuais e o Ceará já tava no G4 há muito tempo nós vamos ficar nessa pândega aí o campeonato todinho ah hoje dá amanhã dá próximo jogo dá ah dá não se não mas o próximo a gente dá cara isso é chato isso é chato isso é irritante eu vou ver aqui a classificação eu acho que o Ceará ficou com esse parte foi pra quinta colocação não quinta? tu tá ficando doida Ceará começou o jogo com o Nassim sexto vamos ver aqui quem que tá qual era o jogo qual os jogos que tinha hoje hein Dudu peraí eu tô botando aqui na tabela nossa senhora o Ceará caiu tá em sexto falei ah o Havaí tá com trinta e sete eu pensei que o Havaí tivesse com trinta e seis ó Ceará tá em sexto e falta jogar Curitiba falta jogar o América falta jogar o Goiás falta jogar o Esporte falta jogar o Operário falta jogar é do Operário falta um dois três quatro cinco cinco times jogar é vai cair joga tudo desses cinco desses cinco aqui todos podem passar o Ceará o o o o o o